Música Nos últimos 10 anos o número de evangélicos aumentou em todo o país. No Amazonas esse número corresponde a 30% da população. Pois é, na contrapartida o número de católicos diminuiu. A pesquisa foi feita pelo IBGE e a dúvida que fica no ar é Qual é a explicação para essa migração religiosa, Rubens? Vamos ver na reportagem. De longe eles ainda são a maioria. São mais de 123 milhões de brasileiros católicos. Mas esse número vem diminuindo na última década. De acordo com o censo do ano 2000, 70% dos amazonenses se declaravam católicos. Hoje, 59% da população crê nos ensinamentos do Vaticano. A cada 10 pessoas que vivem no Amazonas, 3 são protestantes. A letra da música cantada pelo pastor representa a escolha de grande parte dos fiéis que mudou de religião. Suede nasceu num ar católico. Há quatro anos resolveu se converter à religião evangélica. Vindo para Cristo, graças a Deus, conhecer essa linda esposa, que é a Ruth. 12 de julho vamos fazer quatro anos de evangélico. E grandes são as promessas no reino dos céus para o nosso ministério ganhar e conquistar vidas para o reino celestial em nome de Jesus. A mãe de André, que também foi católica, passou a levá-lo à igreja evangélica desde pequeno. Eu vim de um lar que era católico, mas eu não tive tempo de conhecer a religião católica. Eu tinha cinco, seis anos, então eu me habituei com a religião evangélica e me entendo, pô, desde a religião evangélica, desde que eu nasci. Cada vez mais as igrejas evangélicas investem na busca de novos fiéis. Algumas fornecem até transporte. Porque não adianta nada crer e ficar parado. Não adianta nada você acreditar numa coisa e você não lutar por ela. E o povo evangélico aprendeu isto e aprende cada dia mais e mais a lutar, na verdade, pela sua fé. Sabe? A levar a sua fé a outras pessoas. Isso, sem dúvida nenhuma, promove no coração das pessoas também a mesma fé. Houve um decréscimo que a igreja hoje reflete como normal dentro de uma sociedade mais pluralista. Uma sociedade em que a democracia está se estabelecendo. E também nos desafia a um trabalho mais próximo, sair das nossas igrejas, sair de nossos limites, fronteiriços, né? Territoriais para o encontro das pessoas que precisam. Católicos diminuem, evangélicos aumentam. Aumenta também a violência, a perda dos valores familiares e diminui a tolerância. Em terra onde a liberdade de escolha religiosa é um direito assegurado pela Constituição, o preconceito ainda é rotina. Segundo os católicos, os evangélicos são fanáticos, exagerados. Já os evangélicos acreditam que os católicos são blasfêmicos, adoradores de imagens. Ora, meus caros, se Deus é amor e se Deus é tolerância, não são os números que vão mostrar que religião X é pior ou melhor que religião Y. E já que o assunto é religião, eu pergunto, os mandamentos bíblicos são obedecidos? Amai a Deus sobre todas as coisas, honre seu pai e sua mãe, não mate, não roube, não minta. Ao invés de brigar, deveríamos encaixar a palavra tolerância, tolerância em nossos dicionários. Você cuida da sua pele, do seu sorriso, do seu coração, mas como está a sua visão? Você tem cuidado dos seus olhos? Muita gente sequer imagina que comprar óculos sem receita médica ou até óculos de sol nos camelôs pode ser uma bomba relógio para a sua visão. A gente mostra agora que usar óculos de maneira errada pode ser prejudicial e muito à saúde. Vamos ver. No centro da cidade era opção de óculos para todo lado. De sol, de grau, são vários modelos para atender a todos os estilos. E pela cara, estava agradando. O vendedor conta que a saída é boa e que a proteção... Eu acho que protege, porque assim, se tu olhar para o sol exposto assim com o olho, eu tenho certeza que tu vai sentir uma diferença totalmente grande se tu experimentar o óculos e usar assim e olhar para o sol. Porque o óculos ele protege, porque ele é escuro, quando tu coloca tu consegue olhar, quando tu tira o óculos tu não consegue, então é uma proteção, né? Não é bem isso que diz a medicina. O oftalmologista é bem claro. Existem doenças que podem surgir por causa da má proteção dos olhos ou do uso incorreto do grau. O olho, ele tem a córnea, o cristalino, onde forma a catarata, e aqui, no final, a célula da retina. Então, a radiação ultravioleta, ela atravessa a córnea, o cristalino e as células da retina. Se você usa um óculos que não tem proteção ultravioleta, o que vai acontecer pode ocasionar uma catarata precoce, nessa região aqui do cristalino, ou então o envelhecimento precoce das células da retina. Um comerciante não ficou convencido, não. Ele disse que usa óculos de camelô há mais de 20 anos e que nunca sentiu nada. Vou continuar usando. É mais barato, você compra um óculo muito caro, você senta no carro, quebra, você esqueceu na mesa, leva um óculo caríssimo. E, na realidade, não é muito em conto para a gente que compra um óculo e, de repente, perder de uma hora para a outra. Mas não é bem assim, seu Giovanni. A longo prazo, os problemas podem surgir. Dona Dercília dá o exemplo. Óculos, só sob a supervisão de um profissional. É melhor você preservar a sua vista, né? Você vai ser mais bem-sucedido do que você usar uma lente que você não conhece. Quando a gente fala em sol e em calor, a gente não pode reclamar muito, não, porque a geografia foi bem generosa nesse aspecto. Mas a gente está falando da saúde dos nossos olhos, da nossa saúde. Aí não tem como economizar, não. Proteção correta em primeiro lugar. E por falar em geografia, o meteorologista conta que, de fato, precisamos nos preocupar com os famosos raios ultravioletas. A proximidade com a linha do Equador faz com que a incidência desses raios seja maior aqui do que em outros locais. Cuidados redobrados. A gente vai ter índices bastante elevados da radiação ultravioleta, que chega aí entre 6 a 10, em torno do período das 10 horas da manhã, às 2h30, 3h da tarde. Então, é bom evitar tomar sol direto a essa hora. Fomos a um laboratório especializado. Pudemos ver de perto o processo de fabricação das lentes. E dá para sentir a diferença. A seleção do material, a maneira de corte das lentes, tudo isso conta na hora de escolher o melhor para a sua visão. As lentes, elas são trabalhadas, verificadas ponto a ponto se estão arranhadas, se vem com pontos, se for o caso, volta-se para a fábrica, para poder atender melhor o cliente. Nas óticas, os preços atendem a todos os bolsos. É possível encontrar um óculos ideal para você a partir de R$ 100. Agora, com a receita na mão, está na hora de se preocupar mais com a saúde, de ver o mundo com outros olhos, literalmente. Obrigado, internauta, pela sua audiência. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho